Estás aí às voltas ainda? Ouve para numa passadeira que eu tiro o carro amanhã antes da polícia chegar. Ei! Ei! Paulo? Paulo? Toma! Estás bem? Não! O mundo tem gente a mais. Gente que se esta dona diz tudo. Qualquer dia uma limpeza geral. Uma purga. Como só para este palhaço aqui atrás. Qual palhaço? Paulo? Estás me a assustar. Fala comigo. Tchau. 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 Tchau.